Salve, salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos, começando agora mais uma oferta pra você Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, mais uma semaninha pra gente Então, nos abençoe, mais uma semana de muito trabalho e muita força pra cada um de vocês, beleza? Vem comigo conferir este que é um Buscar, é um Vista Bus HI, veículo ano e modelo 2007 Sob o chassi Mercedes-Benz O500R, motor traseiro, veículo básico, digamos assim, janelas de correr, porta dianteira, rodas de ferro Não foi falado aqui pelo proprietário, as condições dos pneus, parte frontal do veículo toda no padrão original Com retrovisões avantajados, placa no padrão Mercosul, todo na cor branca, com para-choque na cor azul Um azul bem bonito, um azul meio que perolizado, veículo com os parabrisas bipartidos, o HE, aquele parabrisas gigantesco Detalhe também da parte traseira do veículo, lanternas no padrão original, janelas de correr, com vidros aparentemente escurecidos Motor traseiro, motor feito no mês de janeiro, segundo aqui o próprio anunciante Veículo aparentemente bem íntegro na parte de lataria também, todo liso de lata Parte traseira também conta com o para-choque na cor azul, assim como na dianteira Então, internamente, olha só, veículo com câmbio manual, toda parte de painel no padrão original Esse painel aqui é bem bonito, com esse detalhe que imita madeira, aparentemente sem faltar nada Volante original também, nas condições originais Mercedes-Benz Detalhe também da parte do salão de passageiros, o veículo possui banheiro lá ao fundo Não possui ar-condicionado, veículo, digamos, básico Porta pacote, toda na cortina, bancada toda original Buscar também, são 50 lugares Lá também, ao fundo, o banheiro do veículo, o banheiro completinho Para vocês terem uma noção geral Então, o veículo, ano 2007, motor traseiro Chassi Mercedes-Benz O500R É este buscarzão aqui, básico Veículo bem bacana mesmo Para quem está buscando este tipo de configuração Então, o preço dele é de R$ 85.000 E o veículo está lá em Feira de Santana, no estado da Bahia Quem quiser mais informações, o link do anúncio está aparecendo aqui embaixo Na descrição do nosso vídeo Também, ressaltando sempre que nosso canal não possui nenhum vínculo Com o anunciante do veículo aqui demonstrado Beleza? Se você gostou demais deste vídeo Deixe aqui o seu joinha, o seu comentário E caso você clique no link e não abra É porque o veículo já foi vendido Uma abençoada semana a cada um de vocês Vocês aqui que sempre nos fortalecem aqui no nosso canal Um forte abraço e até a próxima aqui no nosso canal Um abraço e até a próxima A CIDADE NO BRASIL